O queridinho não para, pessoal! Queridinho, é verdade que você tem a moto agora do renegado, daquele homem de fogo, é verdade, eu tava. O queridinho não para, meu irmão. Era um sonho que eu tinha meu, quando eu assistia aquele filme daquele cara que tinha as correntes. Bata, vai, herá, meu anel! O queridinho não para, é duvidade pra você, ó. Show, bebê! O queridinho chamei na bota, hein, menina? Olha o caminho direita! Olha o freio dela aí, mano, ó. Ó, show, bebê! Olha o queridinho que tá em duvidade, pessoal, ó. Aqui o freio dela é na ponta do dedo, que é pra não pensar a mão, ó. Viu, ó? Bom, o freio dela parece um freio no caminhão, ó. Show, bebê! O queridinho não para, né? Olha o led que tá acionando aí, ó. E tá pra render, viu, pessoal? Porque é só chamar a bota, né? Aí, a motão do Renegado, queridinho não para, novidade pra você, curta, comenta. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo, não estão curtindo, pessoal. Curta, comenta, se inscreva, porque o queridinho traz a moto do Renegado, do Homem de Fogo, daquele filme que dá umas correntes. Show, bebê!